Música Salvações goleiros e goleiras, eu lembro de vocês Jogo de sábado pelo goleiro de Olegão na mesma quadra que o jogo de domingo O que vai facilitar um pouco porque já estou habituado com a quadra É, vamos ver aí como é que se comporta o joelho, essas coisas aí, vamos pro jogo Os caras estão jogando com cinco na linha nessa quadra grande, vai ser Desculpa a palavra O que vai te fazer? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Acabou 0 a 0, os caras vão decidir nos pênaltis A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu! 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 Let's move! Let's move! Get out of here! What? Wait, wait, wait! Wait! I don't know. Hey! Hey! I can't get some help from my team. I can't get some help from my team. I can't get some help from my team. Hey! 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 Eu vou pegar um pouco Três, outra, um, caralho O dia já é pior Não é, mas é Bateu no salmo Voltei, voltei, voltei 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 Música 4x2 desse jogo Não deu vontade de Dar o sangue não O time parou, deu 3x0 Eu nem joguei com vontade